Olá! Se você caiu aqui de paraquedas e não está entendendo nada, fique sabendo que essa é a parte 2 do meu tour pelos meus sketchbooks que você pode ver aqui, clicando no card. E para você entender um pouco do contexto do rolê, basicamente eu mostrando meus sketchbooks e a minha evolução então se você quiser ver tudo desde o início, clica aqui para você ver a primeira parte, não é mesmo? Então vamos lá para o tour! E essa é a pasta de coisas mais bonitinhas. Essa é a pearl que eu copiei. A maioria aqui é cópia. Ah, eu desenhei Jout Jout e esse aqui deu muito trabalho e eu gostei muito do resultado eu ainda gosto porque dá para reconhecer que é ela, então esse daqui eu fiz para treinar o cabelo, esse cabelo do trabalho desenho de rosto, esse daqui também foi para treinar o rosto. Tudo a partir de foto, eu fiz a partir de foto também, gosto muito desse Esse aqui também foi estudo, mas eu gostei muito de como ficou. Ametista, claramente não sou nem um pouco viciada em Steven Universe White Diamond, Marceline. E esse que eu fiz em 2019, eu gosto muito desse desenho até hoje, porque quando eu fiz eu não achei que fosse ficar tão bom mas ele ficou, e aí eu fiquei feliz. Esse aqui eu tentei fazer a roupa só, mas aí eu fiz o resto e ficou meio estranho Basicamente tem os meus desenhos que eu gosto mais, na verdade, essa pasta inteira, mas todos esses foram feitos em 2019 Sempre põe a data nos seus desenhos, porque isso é muito útil mesmo, depois você quer lembrar quando você fez, a data está aí para isso Ah, aqui! Esse aqui eu gostei muito de como ficou, apesar de não ser minha criação, eu só copiei, mas eu gostei muito do jeito que fica o pano O pano é muito difícil de desenhar e eu gosto muito de copiar desenho assim, porque eu meio que aprendo como faz tal movimento E aqui é uma aquarela que eu fiz, essa aqui eu que inventei mesmo a pose e tal, eu fiz a Marceline de aquarela Eu gosto muito dessa aquarela, eu não achei que ela fosse ficar tão legal Eu tenho orgulho desse desenho meu Esse é um dos mais recentes, eu fiz no finalzinho do ano passado, acho que foi em dezembro E esse aqui foi o meu... minha pasta, né? Uma das pastas Achou que tinha acabado? Achou errado, atário! Então, ainda tem esses todos Sim, em dois anos eu usei tudo isso de sketchbook, sim Esse aqui eu ainda estou usando, ainda está em uso E esses todos aqui, eu acho que eu terminei eles Ah, esse daqui não terminei, mas ele também está em uso, só que eu tinha esquecido dele Vamos começar com este Esse aqui é o primeiro sketchbook que eu tive desse tipo Que eu ganhei quando eu me matriculei no curso de desenho Primeira aula de todas de desenho O professor deu um desenho para eu copiar e eu copiei, só que ele não ficou nem um pouco parecido Também era o meu primeiro dia, né? Aqui um simbazinho que eu fiz para treinar também A maioria dos desenhos desse sketchbook foram estudos, então muitos deles não foram criados por mim Esse daqui eu gosto muito também É o Wirt, de Over the Garden Wall Se você não assistiu esse desenho, assista Porque ele é muito, muito foda, muito bom Sério E aqui é um simba que eu fiz Que eu copiei Que é orgulhosa quando eu terminei esse desenho Uma pena que ele manchou Um Baymax Ah, eu nem lembrava desse É que, assim, eu estou vendo esses desenhos depois de um tempão Fazia muito tempo que eu não via os meus primeiros desenhos Então, está sendo uma jornada também Aqui foi um extintor de incêndio que eu resolvi copiar da vida real mesmo O Sour Cream e o Doofershmirtz Eu não pus data nesses desenhos, esse que é o problema Mas eu tenho quase certeza que foi 2018 esses todos aqui Vamos pular um pouco para 2019 Aí eu peguei uns moldes no Pinterest E porque fazia tempo que eu não desenhava nessa época O Kitajuzu, acho que foi praticamente no mesmo dia ou na mesma semana Mas é porque fazia tempo que eu não desenhava, eu estava ficando injuriada Aí eu fiz esse É bom para você ter noção de proporção dessas coisas Esse aqui eu gostei muito de como ficou Aí teve este, que eu também gostei Aí esse daqui eu fiz, mas eu não gostei do resultado Prozinha, mãos Mãos são difíceis, gente Mãos são muito difíceis Ó, tudo Esse aqui eu desenhei a roupa e fiz o resto do vestido Eu copiei do Pinterest É um vestido de verdade, no caso Eu gosto de pegar foto de roupa e pegar de referência Porque é muito bom para você criar roupas novas Isso é muito importante Rose Essa aqui eu acabo virando uma fanart no meu Instagram de desenho Eu vou colocar aqui E eu gostei muito Ela ficou muito tempo aqui desenhada Até eu digitalizar Mas quando eu digitalizei eu gostei muito do resultado Então foi em janeiro que eu fiz Janeiro de 2019 E esse daqui é uma cidade de perspectiva Eu gosto muito desse desenho até hoje Esses três foram desenhados na mesma época, mais ou menos Esse foi o primeiro Esse aqui, mas esse aqui não fui eu que desenhei Esse aqui foi minha amiga Eu pedi para ela desenhar no começo Eu tentei fazer um kitober em 2018 Mas eu não gostei de nenhum desenho que eu fiz E aí eu acabei desistindo Essas folhas estão ali para não manchar Esse aqui é uma personagem de um quadrinho que eu gosto muito Que eu recomendo muito Que se chama High Class Homos É sobre uma princesa lésbica e um príncipe gay Que eles vão se casar para agradar os pais E é tipo, muito legal É muito engraçado Vou pôr o link embaixo na descrição Para vocês verem Quando eu falo que tem desenhos ruins É disso que eu estou falando Tem desenhos que não necessariamente são ruins Mas são, assim, o menor sentido da vida O que seria isso? O que seria isso? Me diz Esse aqui virou uma ideia de um curta para mim Eu fiz esse desenho, olhei assim e falei Hummm Aí eu resolvi fazer alguma coisa Mas eu não terminei Eu só fiz o animatic Tem muito post-it Porque nessa época eu estava trabalhando E aí eu acabava desenhando muito em post-it Tipo, muito mesmo Dinossauro estranho Minha mão de novo É uma personagem que eu fiz sem querer Mas que eu gosto muito E eu acho que ela ainda pode virar alguma coisa Aqui eu desenhei minha irmã dormindo Aqui, esse aqui Fazia tempo que eu não desenhava papel E quando eu fiz eu fiquei tão feliz Porque eu gostei muito do resultado Esse é um dos sketchbooks que eu menos gosto Dos desenhos Eu não sei se é porque eu tentava desenhar E não saía do jeito que estava na minha mente Ou se é porque realmente está muito ruim Teve poucos desenhos desse sketchbook que eu gosto Ah, esse eu gosto bastante Um gato Aqui eu desenhei a Elora Ela é meu youtuber Ela postou uma foto assim E eu falei Ah, eu vou desenhar Ah, eu desenhei Nesse caderno não tem muitos desenhos que eu goste mesmo Assim, esse aqui eu até tenho uma fanart Uma fanart não É uma arte mesmo Porque eu criei esse personagem aqui Mas eu não gosto de como ficou pintada de lápis de cor Então eu digitalizei E ela ficou melhor digitalizada E é isso Esse aqui é meu bullet journal de 2018 E ele está inteiro cheio de desenho Porque depois que acabou o ano E sobrou a página Eu acabei usando ele como sketchbook Então, mas ó Tem muito post-it Muito post-it Eu fiz coisas em perspectiva no post-it Eu gosto desses desenhos É verdade Esse aqui é basicamente isso Não tem muita coisa nele não Ah, esses dois aqui eu gosto Também foi de referência Esse aqui é o que eu criei Esse aqui foi referência Uma foto Esse aqui eu gosto muito da sereia O resto eu não gostei tanto Aí, vamos para o meu outro sketchbook Que é de 2019 Esse aqui foi 2018, 2019 Esse aqui foi 2018 Esse aqui foi 2019 Que eu usei praticamente inteiro Que eu não desenhei tanto em 2019 Em sketchbook Eu desenhei mais no digital mesmo Então não teve tanta coisa Mas todas as vezes que eu desenhava Nesse caderno eu ficava frustrada Todas as vezes Então não tem muito desenho Que eu goste aqui Desenho o nick do Zootopia Fiz uns aliens estranhos Gatites É porque nesse caderno Eu tentei desenhar coisas originais Só que eu não consegui Esse desenho eu gosto bastante Porque eu adoro o cabelo Como ficou Essa página é uma loucura Não sei dizer o que aconteceu aqui Mas... É... Minha mente faz isso às vezes E aqui não tem muita coisa também Tem só uns rabiscos Esse daqui eu gosto muito Desse desenho Ah, esse daqui eu tentei desenhar De um sonho que eu tive Só que eu não consigo lembrar direito dele Pra poder terminar Mas eu lembro que foi um sonho bem bizarro Eu tô falando mais baixo Porque já são duas da manhã E esse vídeo está ficando enorme Aqui até que eu gostei dessa Marcy Esse dia saiu coisa legal Esse dia eu consegui desenhar De cabeça Sem referência E ficou bom Ficou no estilo dos Simpsons Acho que a única referência que eu usei Foi pra fazer o cabelo dela Que eu não queria fazer exatamente igual Que eu queria fazer pro lado Mas eu também não gostei de como ficou Mas o resto eu gostei Não sei porque tem saído muito anime da minha cabeça Eu gostei desse daqui Eu não lembrava desse Essa página basicamente foi uma lixeira de pensamentos Aqui foi um bichinho que eu cheguei a animar Eu fiz só o corpo dele por enquanto Eu não terminei ainda Aqui eu não precisei copiar Eu assisti tanto filme depois que lançou Que eu acabei decorando como era a espinel E aí eu desenhei ela de lembrança Assim Ah, a yellow eu tive que olhar Porque a yellow é muito difícil de desenhar E aqui foi um exercício de perspectiva que eu fiz Eu queria tentar desenhar alguém com a câmera de baixo Olhando de baixo Muitos olhos Isso é um exercício bom de fazer Você desenhar a mesma coisa com várias formas diferentes É bem legal Mais gatetes e mãos E aqui é um autógrafo do Fernando Mendonça Que ele é o criador da Animalu E eu consegui autógrafo dele na Comic Con do ano passado Em 2019 E foi muito legal o painel dele É super gente boa E é isso Eu só não tirei uma foto com ele Eu devia ter tirado Mas eu fiquei com vergonha Que eu já tinha pedido autógrafo Mas é isso Chegamos ao final Os últimos sketchbooks são esses dois Vamos começar com este Eu colei um adesivinho da TS Carmo Se você não conhece Vai no Instagram dela Que ela faz umas tirinhas muito engraçadas Sério, muito bom Eu comprei dela na Comic Con Os adesivinhos E eu colei no meu bullet journal E aqui Que eu achei muito fofo Aí o primeiro desenho do caderno Que eu não gosto muito Porque eu tentei fazer um negócio Tava ainda naquela fase de sem inspiração E aí saiu um negócio estranho Esse aqui eu gostei bastante Aí aqui já foi esse ano Dia 5 de janeiro de 2020 Que eu comecei a voltar a desenhar pra valer E esse dia eu tava inspirada Eu desenhei acho que umas 3 coisas seguidas Essa aqui foi a primeira Eu gostei bastante de como ficou Eu até animei ela Se você entrar no Instagram Tá lá Aí aqui eu tentei fazer Sei lá o que eu tentei fazer Só que ficou parecendo aqui Impossible Então aqui do Over the Garden Wall Porque no final do ano Eu reassisti E eu fiquei obcecada Tentei fazer umas folhas Um personagem aleatório Que vem na minha cabeça Tentei redesenhar ele aqui de novo Tentei fazer um vampiro Só que ficou muito estranho a perna dele Eu não gosto da perna dele Sei lá Ficou muito estranho Esse aqui eu não sei o que que é Só sei que foi depois de eu ver Rasby Hotel E aí eu fiquei inspirada em desenhar demoninhos Aqui foi de um curso de Illustrator Que eu comecei a fazer Fiquei inspirada com o estilo de desenho deles Mas eu não copiei Eu só tentei criar um negócio Aí aqui foi esses dias Não, não foi esses dias Foi no começo de fevereiro Final de fevereiro Começa de março Que eu desenhei isso aqui Fazia tempo que eu não desenhava No papel ou em qualquer lugar Porque minha mesa quebrou E eu fiquei triste E acabando umas 4 semanas Sem desenhar nada Aí eu resolvi voltar a desenhar Eu fiquei tipo Ai não sei mais desenhar Eu desenhei isso aqui Ficou assim Não gosto nem um pouco desse desenho Mas enfim Aí quando eu desenhei isso Eu vi que tava assim Eu fiquei Meu Deus do céu Eu preciso voltar a desenhar De verdade Aí eu peguei Comecei a fazer mais coisas Aí eu peguei Referência no Pinterest Esse aqui também foi referência do Pinterest Só o rosto né O resto eu fiz Eu gostei de como ficou esse estudo Achei o estilo bonitinho Referência de corpo Porque eu tava precisando Voltar a estudar anatomia de novo Então eu peguei uns moldes lá Mas esse caderno não é o melhor lugar Pra fazer isso Porque ele é muito pequenininho O bom que como agora Eu tô acostumada a desenhar grande Pra mim desenhar na folha inteira Não é um problema Na real é até melhor Uma folha maior Tipo esse daqui eu gostei De como ficou Aqui eu resolvi pegar uma roupa Que eu vi no Pinterest Uma foto Fiz a roupa igual Mas a menininha eu fiz diferente Eu gostei muito do cabelo Como ficou Porque eu não copiei de lugar nenhum Eu só fiz E eu gostei bastante De como ficou essa Aí entra outro desenho Que eu comecei a assistir Que se chama The Owl House É muito bonitinho Esse desenho é novo Tá lançando ainda a primeira temporada É da Disney Me lembra muito Gravity Falls Só que numa pegada Um pouco diferente Sei lá É meio... E aí eu fui procurar A arte da criadora da série Acabei adorando O estilo dela Aí eu acabei pegando Alguns estudinhos Tipo esse daqui Que eu vi assim E aí eu adorei O jeito que ela faz as coisas Aí aqui eu tentei Fazer umas poçõezinhas Mas não gostei Aqui são personagens da série Essa personagem é a melhor Eu adoro ela Aí aqui é de um mangá Não ficou assim perfeito Mas eu gostei bastante Do resultado De como ficou Pra um estudo Assim Aqui também Tudo estudo Eu gostei muito De como ficou esse E aí esses estudos Me deram um gazão Assim tipo Pra voltar a fazer as coisas Com tudo Sabe E esse aqui é o último desenho Que eu fiz Esse aqui foi de estudo Também Esse aqui eu acabei transferindo Pro grandão Porque eu não gostei Nada de como ficou aqui Mas aí acabou Esse caderno E eu vou abrir esse Aí aqui mais um estudinho Da criadora do The Owl House Aí aqui são criações minhas Que eu quis desenhar roupa E aí eu meio que Essa aqui eu tô muito orgulhosa Na real De como ficou essa camisola As dobras É muito difícil fazer isso Aí aqui foi uma referência De roupa do Pinterest Também Acabei fazendo a menininha Porque não tinha rosto De primeira eu não tinha gostado muito Depois eu olhei de novo Até que ficou legal Porque eu achei que ela ficou Muito compridona Mas sei lá Aqui é uma personagem Que eu criei Depois que eu vi The Owl House É bem inspirado nela No estilo do desenho Foi o que criei E eu gostei muito De como que eu fiz Esse negocinho aqui Pequenininho E aqui a Dutadora transferida Que eu tinha feito aqui Aí depois eu vim pra cá Mas eu já não gosto Tanto desse desenho Eu não sei Acho que é coisa De quem tá aprendendo ainda O meu professor falava Que é muito normal A gente parecer Que tá piorando Porque os nossos olhos Começam a ver os erros Mais rápido Do que a nossa mão Dá conta de acompanhar Sabe Então Porque a gente tem memória muscular Então a gente vai desenhando Aí desenha errado E acaba achando que tá feio Mas é porque Nossos olhos estão melhorando Não quer dizer que a gente Tá piorando Quer dizer que a gente Tá melhorando Só que Os nossos olhos Melhoram antes da nossa Habilidade motora Não sei se deu pra entender Aqui também Outro estudo Que eu fiz esses dias Desenhei mais Minha personagem Saiu mangá Não sei porquê Mas eu gostei muito De como a nossa aqui ficou Aqui foi esses dias Que eu desenhei Eu desenhei minha própria mão De referência Eu usei só a minha mão mesmo Olhando assim E aí eu fui desenhando Pra ver se eu conseguia fazer isso E eu consegui Eu fiquei tão feliz Aí eu fiz a mão primeiro E depois eu resolvi Tentar fazer alguém em volta E ficou isso E eu gostei bastante Como ficou Aqui também Minha mão Essa aqui foi a primeira Na verdade Por isso que ela tá um pouco Mais torta que as outras Aí aqui Eu tinha feito uma sereia E aí depois eu alterei O rosto Porque ela tava sem rosto E sem mão direito Aí eu coloquei Uma bolinha E umas mãos melhores Isso daqui é que me dá gás Entendeu? Quando eu consigo fazer um negócio assim Aí aqui Mais estudinhos Que eu vi da Jasper Que a Bebeca Churia postou E eu resolvi tentar fazer Porque panos É difícil de desenhar Mas eu acho muito bonito Mais mãos Fazendo muitas mãos Ultimamente Porque mãos são importantes De desenhar E mãos são muito difíceis De desenhar Então quanto mais você treina Melhor Fiz uma coruxinha E peguei referências Da Bebeca Churia de novo Do estilo dela Com a Marceline Para fazer uns estudos Porque o que mais me atrai Inicialmente no desenho Foi o estilo da Bebeca Churia Porque é muito diferente É muito fluido Esse aqui fui eu que fiz Mesmo Tentando reproduzir o estilo dela Não sei explicar É diferente Aqui eu desenhei Acho que ontem Ou anteontem Sei lá E eu tentei fazer Nesse mesmo estilo Que ela faz Eu gostei bastante Do resultado desse aqui Na real E eu adoro desenhar A Marceline A Babogana Então E esse eu fiz hoje Que é uma dançarina Mas eu também não Assim Eu gostei de como ficou No geral Mas eu melhoraria Algumas coisas Que eu já tentei melhorar Mas que não melhorou Entendeu Então é meio frustrante Às vezes E isso Essa é a última página Do último sketchbook Que eu tenho atualmente Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo ficou Enormemente gigante Gigantesco Gigantérrimo E eu não sei Se vai caber Tudo no mesmo vídeo Talvez eu tenha que dividir Mas é isso Vamos voltar Aos estúdios Que eu já gravei No caso Enfim Foi esse o tour Pelos meus sketchbooks Eu espero que vocês tenham gostado E se inspirado Principalmente Porque eu sei Como é difícil No começo Principalmente quando você é mais velho Que você vê as pessoas Mais novas que você E você pensa Peida Por que eu não comecei antes Mas é aquilo a coisa A gente não sabia Então a gente começa depois mesmo Mas é isso Põe em mente Que só com a prática Que você vai melhorar E se você não praticar Você não vai melhorar Então é isso aí E claramente em dois anos Já faz dois anos Que eu comecei a desenhar Esse mês Você tá fazendo dois anos Nem parece que passou tudo isso Mas quando eu olho pra trás Eu penso Nossa Real mano Faz dois anos Que eu já comecei essa porra E olha o tanto que evolui Eu olho os primeiros desenhos Que eu fiz Eu fico Gente É real assim Você não percebe Quando você está No processo Mas depois que você olha pra trás E vê a sua evolução É muito doido Então assim A única coisa que eu digo Que se você quer aprender a desenhar Não pare Não pare Pratique todo dia E não pare Se você não consegue praticar todo dia Por exemplo Em 2019 Eu não consegui praticar todo dia Eu consegui aprender bastante coisa Mas eu não pratiquei tanto quanto eu gostaria E esse ano eu quero mudar isso Eu já tomo tanto Na verdade Eu tô desenhando todo dia Desde fevereiro Não Desde janeiro mesmo Agora em fevereiro Março Que eu comecei mais todo dia E esse mês Eu acho que eu desenhei todos os dias Real Mas é isso Em 2019 Eu comprei a minha mesa digitalizadora Aquela que eu fiz no review E eu tenho que falar uma coisa Essa mesa já quebrou Então eu tenho que fazer um vídeo sobre isso Sobre toda essa história Como que foi Como que tá sendo Porque eu não consegui recuperar ainda Eu tô usando a minha Intus de novo Aquela pequenininha Só um pequeno detalhe Mas enfim Se você gostou desse vídeo Se você gosta de conteúdo como esse Clica em gostei aí embaixo Se inscreve no canal Pra não perder mais nenhum vídeo novo E ativa as notificações E é isso Até o próximo vídeo E tchau Eu acabei de me tocar Que já faz tanto tempo Que eu não gravo Que o último vídeo que eu postei Eu nem tinha essa tatuagem ainda É um bimo Da hora de aventura E um bimbo E um bimbo